O que a gente vai fazer no vídeo hoje? Nós vamos abrir os presentes do aniversário da Naomi de um ano! Que isso, Lohan? Gente, mas olha que legal, é uma bicicleta de equilíbrio, sabe? Vou ter que montar, mas é tipo assim, ó, com a ver... Gente, abri tudo então! Meu Deus, olha aqui como ficou a minha sala, gente, olha. Olha a situação do tanto de brinquedos, né, de presentes, enfim, que ela ganhou. Oi! Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal muito especial. O que a gente vai fazer no vídeo hoje? Nós vamos abrir os presentes do aniversário da Naomi de um ano! Gente, inclusive tem um vídeo aqui no canal já mostrando como é que foi, que foi lindo, lindo, lindo demais. Eu já tô aqui morrendo de saudade, tá? E aí, gente, olha o tanto de coisa que ela ganhou. A gente vai abrir, né, contar com a super ajuda do mano Lohan aqui, né, amor? Que você vai ajudar a gente. E é muito legal, o momento assim que a gente vai curtir, vai aproveitar. E também aqui em casa você já aproveita e já faz uma limpa dos brinquedos antigos, né? Então entra muita coisa nova e sai as antigas, né? Fica comigo até o final, se inscreve no canal, deixa muito like e bora abrir esse cantão. Ô, Lohan, olha pra câmera e fala deixa o like. Deixa o like, pessoal! Deixa o like. Então vamos lá começar. Você já tá me ajudando? O que que é esse? Gente, vamos ver se vai dar certo isso. A minha ideia é eu colocar um post-it com o nome de quem deu pra depois conseguir agradecer, sabe? Mas a mamãe não tá achando o nome dessa pessoa. E esse de menina. Ah, esse de menina? Ah, então esse é pra mana? Gente, é claro que ele acha que é pra ele, né? Mas sim, sem problema. Escolha meu nome dele. Escolhe outro. Traz pra mim. De quem é o nome? Do primo? Vai, abre pra gente ver. Olha o que que é isso. Um teclado. Mostra lá o que que é isso. Meu, que legal pra fazer música. Mostra aqui. Tá abrindo, Lohan. Ah, Taro, olha esse. Neném. Ai, que fofo esse neném. Tem até fralda. Neném com fralda pra eu trocar a fralda, amor. Olha. Vamos abrir a ave. Vamos abrir esse? Hum, esse aqui é de dinossauro. Eu acho que esse é pra você. Vamos abrir? Sim. Puxa aqui, puxa aqui. O que que tem ali dentro? Um carro. Um carro? De que cor? Um monte. Olha. Uau, presente pro Lohan. E agora, qual é o próximo? Tem cheiro bom. Deixa eu ver o que que é. Deixa eu ver o que que é. Ai, que fofura. Uma colônia e um sabonete, não. Pra você ficar bem cheirosa. Tem pintinho. Esse de bola? Então me ajuda. O Hulk. Ei, mostra ali. O Hulk, mostra. Uau, você é forte igual o Hulk. Vamos continuar então. Olha esse aqui. Mamãe vai abrir. Ai, que fofura. Olha aqui. Vamos abrir. Um biquíni de sereia, meu amor. Vai ficar muito linda. Já vamos levar pra nossa viagem semana que vem. Vamos abrir esse então. Ó, ajuda a mamãe a abrir esse. Olha só que legal. Uma peça. São várias peças de montar. E agora? Qual que a gente vai abrir? Vamos abrir esse aqui? Esse? Então traz aqui. Vamos abrir. Mamãe, cura. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Eu já amei esse aqui também. Ai, que fofura. Olha aqui, não, amém. Você vai ficar linda com esse vestido. Mamãe, abriu. Vamos abrir. Mas você me ajuda? Vai. Olha, mamãe. Ai, o Hulk tá fazendo alongamento. Tá fazendo yoga. Igual você faz na escola. Olha que legal. Esse aqui é um livro. Tô rapidinho, gente. Colocando o post-it com o nome de quem leu. Pra depois eu conseguir agradecer com calma, sabe? Olha que fofo, filha. É livro. De cachorrinho. Você viu pra gente ler a história juntos? Esse. Esse agora? Ó. Você que adora telefone? Adora ficar com o celular da mamãe? Vai ser bem útil. Vamos lá. Continua. Mamãe. Esse agora? Deixa a mamãe ir ver, então. Me ajuda? Olha só a embalagem dos animais. Ajuda, mamãe. Ajuda, mas você consegue. O que que é isso? Fazenda. A fazenda? Olha os animais no zoológico. Olha que legal. Igual você já foi no zoológico. Olha, Naomi. Que legal. E agora? Vamos escolher outro? Ó, a mamãe escolheu esse daqui. Escolhe um você. É um bumbum? Não sei. Vamos abrir. Vamos ver o que que tem dentro. Ai, é fofinho. Olha. Ai, que fofinho. É um gato ou um cachorrinho? Esse não é bumbum. Esse não é seu? De quem que é? Não. Ai, esse é da mana. Ai, que bonitinho. Olha aqui. Bem quentinho pra usar agora nesse inverno e vai dar certo pra mãe. Olha, Naomi. Olha lá. Cucu. Olha aí. Eu não consigo achar o nome. Esse é esse bem bonito. Nossa, deixa eu ver esse. Traz aqui. Me ajuda. Senta aqui. E esse carro, esse carro. Tá, ei. Senta aqui e me ajuda a abrir esse. E cajou aqui. Sabe quem deu esse? A Vitória. A sua tia. Eu ia falar pra mim, mas a minha tia. A sua tia, amor, me ajuda a abrir. A minha tia. A tua titia. Ó, ajuda a mamãe a abrir. Sabe mais esse. Abre, abre, abre. Puxa aqui, puxa aqui. Uou. Vai. Abre, abre, abre. Olha que legal. Olha, Naomi. Ajuda a abrir. Ajuda. Esse meu de... Uau. Pra Naomi? Como você sabe que é pra mana? Ó, que legal. Próximo. Vamos abrir esse daqui? Não, não. Tá, então escolhe outro pra gente abrir. Olha quantos ainda tem pra gente abrir. Anda, mamãe. Qual carro anda? Carro. Ah, da Dani. Ai, eu não vou nem anotar então, meu Deus. Amor, eu vou ser... Olha que legal. Olha aqui, Naomi. Uma boneca com pipizinho aqui pra fazer pipi, amor. Ai, a mamadeirinha pra ela tomar também. Mamadeira. Obrigada, Dani. Ó, Naomi. Vamos abrir esse? Esse grandão aqui, ó. Meu Deus, que a mamãe amou esse... Tá, então abre. Esse é um dinossauro. Esse? Um peixe pro dinossauro comer. Mostra pra lá, Aida. Dinossauro. Olha, dinossauro. Ei, me ajuda a abrir esse daqui. Tem que parar os presentes aqui dentro. O que é que tem, Dani? Meu Deus, que coisa mais linda. O que é que tem aqui? Não tem que comprar os tantos de coisa. Precisava. Ai, que coisa mais linda. Delicada. Ai, amei. Naomi, olha aqui pra gente trocar o look. Ai, que chique, minha filha. Agora, gente, isso aqui muito útil vai ser pra Naomi, tá? Um celular de brinquedo. Vamos ver se ela larga um pouco os meus. Oi. Olha. Tá girando. Naomi, olha aqui o seu celular, minha filha. Todo seu, pra você brincar por aí. Quanto quiser. Muito bom, muito bom. Agora, isso daqui tá muito interessante. Olha, uma bicicleta de equilíbrio, gente. Ai, tem uma cartinha que você manda pra ver com ela. Ai, gente. Depois eu vou ler tudo com ela, minha filha. Ih, legal. Ai, amei. Sério, meu. Obrigada a vocês. Eu vou depois mandar uma mensagem pra todo mundo. Naomi, você ganhou uma bicicleta, menina. Tá, isso aqui a gente tá da ajuda do papai pra montar, tá bom? Gente, mas olha que legal. É uma bicicleta de equilíbrio, sabe? Vou ter que montar. Mas é tipo assim, ó. Tão vendo? Olha que legal. Muito massa, né? Você vai usar muito isso aqui, com certeza, gente. Aguardem, tá? Nos próximos vídeos só dá, Naomi, andando de bicicleta. Esse é o lugar pra você sentar. Bom, então agora a gente vai continuar só as meninas. Ai, tu tá com preguiça. Pensou de abrir presente. Que o Mano foi lá pra aula de música dele. Então vamos continuar só as meninas, tá bom, Naomi? Você me ajuda? Meu, que legal. Olha só. Olha, gente. Quantos blocos de montar. Meu, olha que já tem entretenimento aí. Pelo menos pelo próximo ano, tá? De brincadeiras. Deixa a mamãe ver o que cai. Os luquinhos. Ai, que fofura. Olha, Naomi, os seus luquinhos invernais já estão começando a serem montados. Olha que lindo, gente. Fofura bem gostoso. Um toque bem gostoso. Amei. Eu amo conjuntino, né? Então, esse aqui. Deixa eu ver. Olha. Será que dá na tua cabeça, Naomi? Vai ali, Naomi. Ah, você tem quantio. Vai ali, Naomi, vem ver. Olha só que chique que tu vai ficar. Ah, ai, que fofa. Fofinha. Já tu poderes ir pro rodeio, Naomi. Bom, vamos continuar, então, aqui. Olha. Ai, esse aqui, ó, da Cocomelon, Naomi. Os blocos da Cocomelon, ó. Olha aqui o neném do Cocomelon. Que legal. Ai, que legal. Um livro. Naomi adora livros, gente. E esse aqui? Hum, esse aqui a Naomi também adora brincar. Aqui são as frutinhas com velcro. Viu, Naomi? Pra fazer uma saladona de fruta bem legal. Olha. Prevejo algum lookito aqui nessa embalagem. Deixa eu ver. Ah. Uma bolsa. Muito importante, né, Naomi? Pra você carregar seus apetrechos, o seu celular. Eu tô falando com ela, né? Que tá aqui. Né, aniversariante? Vamos continuando, então. Olha esse daqui, que legal. Aniversariante tá cansada, gente. Entendeu? Ainda tá de ressaca do Niver. Ai, que legal um kit torradeira de madeira. Olha, amor. Ó, pra você fazer um pãozinho. Ó. Que legal. Olha o meuzinho, amor. O que que é isso? Ai, a mamãe pira. Ai, que lindo. Olha, gente. Um All Star Pink. Rosa chiclete. Olha, Naomi. Pra ficar super estilosa. Ai, gente, que fofura. Adoro All Star. Vamos lá, que tem mais. Ajuda a mamãe. O que é isso? Ó. Olha o caranguejo. Briga com o caranguejo. O que que é isso, Naomi? Ai, que legal. Olha aqui. Patinho. Pra você andar com o patinho, amor. Olha o patinho. Como faz o patinho? Quê, 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 quê. Olha. O patinho. Quê, 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 quê. Então vamos ver. Olha, Naomi, que legal esse aqui, ó. Tem um cartão pra você, mamãe. Já sabe de quem que é. Ai, olha só que legal, amor. Deixa a mamãe ver. Até já sei o que que é isso aqui, porque a pessoa me falou quando me entregou. Olha só que legal. Um difusor. Nós vamos colocar já lá no teu quarto, entendeu? Ó. Quer estourar as bolinhas? Estoura as bolinhas. Um difusor com o alinho essencial. Pra você ficar mais tranquila ainda nos sonos, entendeu? Isso aí. A mamãe agradece. Vamos lá. Vamos abrir esse aqui agora. Olha aqui, uma bebezinha Naomi, de cabelo azul. Olha, amor. Olha uma florzinha aqui. Gosta de boneca. Olha a bebezinha. Pega ela. Opa, op. Mamãe ajuda. Mamãe ajuda. A bebezinha. Olha, amor. Ela tem uma asa de borboleta. E um bebezinho de borboleta também. Olha só que bonitinha. Ai, faz doubt nela. Doubt. Ai, ai, ai. Coisa linda da mãe. Gente, perdi meus dois ajudantes, tá? Porque agora a Naomi foi dormir. Já tava, sabe, coçando o olho com o sono horáriozinho da soneca dela. E eu vou continuar aqui com vocês, tá? Olha que legal. Das quatro estações. Ai, adorei. Eu adoro nisso, gente. Sério. Bora continuar. Esse aqui é um calçado. Vamos ver. Ai, gente. Uma papete. Vê se eu tenho condições com isso. Olha aqui, uma papetezinha. Ai, que fofura. Ela vai usar com certeza. Bora continuar, então, gente. Últimos presentes. Ah, esse aqui é pro Lohan. Ó. Ah, é pro Lohan esse aqui. Olha só que fofo, gente. Olha que lookinho mais fofo. Muito chique, né? Adorei. Ai, essa marca é ótima. Ai, que legal. Olha só. É bem molinha, sabe? Essa marca é bem legal mesmo. E é o tamanho dele, 24. Ai, adorei. Nossa, vai usar super. Muito legal. Bora que tem mais um aqui. Bora pra Naomi. Ai, que coisa mais linda. Gente, vê se eu tenho condições pra isso. Que fofo. O goleirinho por cima. Ai, não, gente. Olha. Que princesa que ela vai ficar. E tem mais ainda, olha. Tem lisinha, acho que é. Aquela mesma marca. Olha que lindo, gente. Gente, super confortável. Bem coringa. Tipo, combina com tudo. Adoro coisa assim que a gente usa, 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 sabe? Bate um monte. E é o tamanho dela também. Ai, amei. Amei, amei. E agora o último, gente. Esse aqui, na verdade, eu abri, que eu recebi lá na praia. Então, eu já abri com ela. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, vem um livrinho. Tipo um livrinho de aniversário, sabe? Bem legal. E um outro pra colorir aqui. Aí, essa colinha que também dá pra usar. Sabe? Tipo, pra carregar as coisinhas e tal. Que é da... Eu achei legal o nome da personagem. Que é, assim, Dragonzela. Olha que fofura. E aqui, gente, tem um vestidinho que eu amei também. Olha que lindo. Bem, assim, confortável. Com essa estampa bem fofa. Que é uma graça. Vai usar super. E esse chapéuzinho aqui, ó. Pra usar na praia, sabe? De proteção. E ainda dá pra colocar. E amarrar aqui embaixo, assim. Pra não cair, sabe? Gente, abri tudo, então. Meu Deus, olha aqui como ficou a minha sala, gente. Olha. A situação do tanto de brinquedos, né? De presentes, enfim, que ela ganhou. Muito feliz. Agradeço de coração imensamente a todos. Agora eu vou parar pra mandar mensagem pra cada um. E é isso que a gente faz aqui em casa, né? Porque como, assim, né? Vem uma leva muito grande de presentes. A gente acaba tirando, né? Brinquedos, enfim. Outras coisas. Pra dando espaço. Passo adiante. Dá pra outras crianças. Pra poder receber esses novos, tá? Eu quero saber se vocês gostaram desse vídeo, tá? Um vídeo um pouco diferente, né? Acho que nunca fiz algo assim. Nesse estilo de abrir, abrindo presentes com as crianças. Então, eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram, né? Que de repente posso fazer mais vezes. Talvez no aniversário do Lohan. Enfim, assim por diante. Então, deixa muito like aqui se você gostou. Deixa aqui nos comentários também. O que mais vocês querem ver aqui no canal. E obrigado pelo carinho sempre, tá? Um beijo no coração de vocês. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo, gente. Tchau! 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 Tchau!